O touro bandido foi reconhecido mundialmente por ser o melhor e mais temido touro das arenas do rodeio do Brasil. A inteligência do animal era admirável por todos. Quando era apresentado pelos locutores no início das competições, bandido olhava para o público e arrastava sua pata no chão como quem diz, cuidado, eu cheguei. É o bandido! É bandido! O touro bandido é um dos animais mais famosos de todos os tempos, e não é à toa. Ele foi a maior lenda da história dos rodeios. Diferente de outros touros, não existia peão que parasse em seu lombo. Ele causou grandes estragos na maioria dos que tentaram parar em cima dele. Por isso, nesse vídeo, nós vamos conhecer um pouco mais sobre ele, ver algumas das mandarias mais importantes de sua carreira, onde os peões se arrependeram de verdade de ter subido nele. O que ele era capaz de fazer com os peões é impressionante. Mas antes de continuarmos, por favor, já deixe o seu like no vídeo e se inscreva no canal. Antes de vermos as coisas inacreditáveis que esse touro fez com os peões nas arenas, vamos entender quem foi essa lenda. Nós já estamos há 14 anos sem o touro bandido. O animal fez a sua história durante anos e foi reconhecido mundialmente por ser indomável e, claro, muito inteligente. O touro mais temido do Brasil morreu em janeiro de 2009, mas o memorial erguido no Parque do Peão ainda é um dos locais mais visitados. Quem conheceu a fama do animal não dispensa uma passada para uma foto junto à estátua do touro. O touro bandido, um ícone das montarias, foi uma das principais estrelas do rodeio nacional e deixou um legado de cerca de 70 filhos. Ele foi conceituado o melhor touro de rodeio brasileiro, reconhecido internacionalmente, por derrubar rapidamente os peões que tentavam montar nele. E com isso ele derrubou mais de 200 competidores. De todas as montarias, apenas um peão conseguiu permanecer por 8 segundos em cima de seu lombo. Essa proeza foi realizada pelo peão Carlos de Jesus Boaventura, em Jaguariona, no ano de 2001. O touro terminou a carreira em setembro de 2008, com mais de 200 desafios disputados em todo o país. O bandido sofreu um câncer de pele próximo à região do olho esquerdo e acabou falecendo um tempo depois. Mas foi muito bem tratado durante sua vida toda e principalmente em sua aposentadoria. O boi era um desafio dentro e fora das arenas, pesando uma tonelada. Ele vivia uma vida de atleta, com exames constantes, alimentação balanceada e um treino que incluía caminhadas, natação e uma pista especial para realizar os seus famosos pôs. Ele inclusive foi parar na tela da TV em 2005, quando participou da novela América de Glória Pérez, que retratava a cultura dos rodeios. Mundialmente conhecido por sua temível expressão de indomável e de cavocar a terra com os chifres, o boi bandido foi comprado pelo empresário Paulo Emílio Marques. O bandido foi descrito diversas vezes por Paulo como um animal extremamente inteligente que entendia o seu propósito no mundo do esporte. Ele tem uma infinidade de montarias impressionantes e, para nossa sorte, algumas delas foram registradas em vídeo. E mesmo tanto tempo depois, ainda podemos apreciar, mesmo que seja em baixa qualidade. Ele tinha uma característica única de tirar o peão de cima dele. Independente de como seja, se não conseguisse pulando, ele dava de se jogar ou fazer qualquer outra coisa, mas o peão não ficava em cima. Outro exemplo é essa montaria. Ele nem precisaria fazer isso, pois o peão já estava caindo apenas com os pulos. Mesmo assim, se joga para cima e acaba de derrubar de vez. Essa outra montaria prova que ele já entrava sabendo muito bem o que tinha que fazer. Ele entra, joga o peão para o alto e logo depois já vai em direção à saída, indo embora como se nada tivesse acontecido. Esse peão aí com certeza se arrependeu de querer entrar para a lista dos que tentaram montar esse touro. E é claro, além desses tiveram outros quase 200 desafios que esse touro venceu facilmente. Se você ficou até aqui é porque você gostou do nosso conteúdo, então não saia sem deixar o seu like e se inscrever no canal, pois dessa forma o YouTube recomendará os nossos próximos vídeos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.